O clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul, as cores da bandeira do Brasil. E agora o hino do Peru. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A bola está em jogo. Rodrigo. A metida de bola. Andréas Pereira. Bola para ele na lateral. Teremos arremesso lateral. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. O juiz está matando a falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Ou ele muda de postura. Ou ele não deixa a toalha em cima da cama ou vai ser expulso. Está em boa posição. Vinícius Júnior. Preparou. O Peru está ali colocando a bola para lá, a bola para cá e não assusta ninguém. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu o jogo pela esquerda. E a bola chegou nele. A Padula tentou a metida de bola. Dominou a bola. Pode cruzar. Meteu um bico nela lá para frente. Ele mandou a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Opa! Que beleza. Lá para a Dula. Chutão para frente. Abriu ali pela direita. Arrancou pela direita. Lançamento por entre a defesa. Jogou na frente para ver o que dá. E está armado contra-ataque. Lucas Paquetá. Chegou de carrinho para matar a jogada. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos para o jogo. O Brasil dominou todo o primeiro tempo, mas o Pacar não refutiu isso não. Mas ainda tem toda essa metáfora para fazer diferente. Metida de bola por cima. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso. Não facilitou a defesa. Mandou um balão lá para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. E ele perdeu o domínio da bola. Partiram da defesa para o ataque. Jogou a bola lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tem uma boa chance por aí. Agora vai mandar daí. Guerreiro. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Vem o passe. Vinícius Júnior. Meteu a bola para frente. Lucas Paquetá. Meteu ali pela esquerda. Chegou na hora certa. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Bola enfiada entre a marcação. Vai dando. A batida. Gol. Está faltando o corpo. Se o time não cobiar, vai ganhar. Tudo ficou mais fácil pela bela batada de bola que ele fez. Deixando o jeito que queria e depois saiu para o braço. Está aberto o placar. A mesma raça que tiveram para passar a frente, vão precisar para segurar o placar. O Eva Cruza. O time tenta se organizar, porque a coisa pode mudar de uma hora para a outra. Está chegando o final do jogo e tem que tentar. E agora? O que é que eu faço? Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo. Então, esses caras conseguem chegar ao ataque. Meteu a bola ali na ponta. Ganhou o gol! Agora são bons gols de vantagem. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se você conseguiu achar um buraco. O juiz lançou o jogo. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? O Brasil. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e, no final, isso fez toda a diferença para a vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto